Roma está por lá, conexão oscilando por causa da falta de energia. As últimas informações, Tina Roma. Bom dia pra vocês, pois é, como você falou, a gente tentou conversar agora há pouco, a internet está oscilando muito, a gente não tem energia, eu estou sem luz aqui há 24 horas aqui em casa e existe o toque de recolher. As pessoas só podem sair de casa hoje depois das 7 da noite, 8 da noite aí. As vezes tem algum que não respeita e vai pra rua, e por isso tem muita polícia na rua nesse momento, porque quem está andando sem autorização tem que voltar pra casa imediatamente. Agora só tem realmente serviço emergencial e muitos funcionários tentando restabelecer a energia elétrica aqui no sul do estado. É o maior apagão da história do sul da Flórida, estou falando só da parte sul, onde mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica e durante o dia inteiro, hoje também. O sol já começa a querer abrir, o céu começa a limpar pra aqui, mas ontem realmente a situação foi muito feia, viu? Ô Tina, em relação ao que você contou na sexta-feira, você disse que ia tentar ficar com os seus filhos, inclusive dentro de uma lavanderia na sua casa, você teve que fazer isso. Como é que foi no momento da passagem do furacão? Olha, felizmente não foi necessário que eu fizesse isso, porque aqui em casa, no andar de baixo, a gente colocou uma placa de metal pra proteger todas as janelas. E na parte de cima eu já tenho a janela anti-impacto. Então, eu posso dizer pra você que o feio mesmo, o furacão, durou aproximadamente 6 horas. Começou ali perto da hora do almoço, 11, 11h30, e se estendeu até 5, 5h30 da tarde. Durante todo esse tempo, eu ficava de olho na janela e em momento nenhum chegou a tremer. Então, não houve a necessidade, de fato, de eu me esconder numa lavanderia, num lavabo, num lugar mais protegido. Agora, dá medo, porque em algum momento eu tentei abrir a porta, que é impossível. A gente realmente não consegue fazer nada, é ficar dentro de casa ouvindo aquele barulho pra depois passar. E mesmo depois que melhorou, a gente ainda via uma oscilação de vento, de chuva, parecia que melhorava, e daqui a pouco vinha uma ventania, então realmente é muito perigoso. Por volta mais ou menos de 8h da noite, daqui, a gente tá uma hora atrás, aí sim, já dava pra sair, mas eu vi que tinha bastante estrago por aqui. Como aqui onde eu moro, condomínio é novo, a gente só viu árvore no chão, um poste caído ali na frente, mas as casas intactas. Agora, como eu tô sem energia, a comunicação que a gente tem, a gente fica sabendo através do rádio, ou através do celular, né? E, de fato, mais pra beira da praia, porque eu moro um pouquinho mais pra dentro, na praia o estrago foi bem maior, porque o vento foi ainda mais forte, e principalmente em Miami a gente teve muita inundação. Pra vocês terem uma ideia, aqui o West, que é uma região onde muitos turistas brasileiros vão, tem mais ou menos 42 pontes de acesso. Ninguém pode voltar pra casa, esse é o maior desespero das pessoas agora, porque existe um comboio na frente, um comboio militar nesse momento, esperando que essas fontes sejam avaliadas, pra ver se o comboio pode entrar na cidade pra ver o que aconteceu. Então, o que de fato aconteceu em que o West, e também ali em todas aquelas regiões, em todas aquelas ilhas da Fora da Quis, ninguém sabe ainda. O Tina, pergunta do professor Vila. Tina, justamente vendo todo esse seu relato e acompanhando o enorme deslocamento dele, milhares e milhares de pessoas pra outras cidades ou pra fora do Estado, eu fico pensando naqueles que se aproveitam dessas tragédias. Tem notícias de saque? Bom dia, como eu falei, como a gente tá sem energia elétrica, eu infelizmente não tenho muita informação, mas ontem eu ainda consegui ouvir uma notícia, como você falou, muita gente se aproveita e infelizmente aqui não é diferente, eu ouvi uma notícia na TV que uma loja eletrônica, que vende inclusive muitas câmeras, havia sido saqueada um pouquinho antes do furacão chegar. As lojas aqui estão fechadas desde a sexta-feira, então com tudo fechado, muita gente realmente pode aproveitar isso. Mas essa foi a única notícia. Pro outro lado, Vilas, eu posso te falar o seguinte, o que eu vi por aqui foi muita gente tentando ajudar. São abrigos, são pessoas vizinhas que vêm perguntar, olha, tá tudo seguro, você quer ficar na minha casa? Então eu acho que nesse momento, muito mais do que as pessoas tentando se aproveitar, porque infelizmente tem em qualquer lugar do mundo, eu posso dizer que nesse momento foi muito grande, me surpreendeu muito, a ajuda de todas as pessoas, pessoas de outros estados, oferecendo para todos, casa, recebendo os animais de estimação, enfim, nesse momento a ajuda é muito grande. Os vizinhos aqui foram batendo de porta em porta, perguntando se alguém está precisando de alguma coisa, se está tudo ok. Então eu prefiro falar dessa parte boa, que me chamou muito mais a atenção, meu Deus. Tá certo, ô Tina, bom trabalho para você, esperamos que a situação melhore para você, você consiga a comunicação e continue conversando conosco aqui e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho, tá? Muito obrigada, muito obrigada, viu? Uma boa segunda para vocês, eu só lembrando, os turistas brasileiros que estão aqui, muita gente deve estar preocupada querendo saber o que ia acontecer, muitas famílias de brasileiros, né? O consulado do Brasil aqui está em sistema de plantão ajudando a todos, os parques da Disney já devem abrir amanhã, as pessoas que tiveram que ficar aqui, os brasileiros principalmente, nós não temos relatos de ninguém que não recebeu a ajuda necessária. Então para as pessoas que estão vendo a gente aí no Brasil, tudo vai melhorar, amanhã será um dia melhor. Vocês é que estão com outro furacão por aí, não é isso? É, o furacão da política. Tchau, Tina. Bom dia para vocês.